Primeiro de tudo, bem-vindos à Tanzânia. E há pessoas que gostariam de saber sobre todas as situações do Deportivo de Agosto, de Angola para a Tanzânia. Treinador, antes de mais, boas-vindas. As pessoas aqui na Tanzânia querem saber qual é a situação do 1º de Agosto na sua vinda aqui na Tanzânia. Bem, obrigado. Nós, nesse momento, podemos pedir desculpa por nosso atraso. Nós estamos aqui com saúde e graças a Deus e pretendemos fazer um bom jogo aqui. Por graça de Deus, estamos aqui, estamos saudáveis e esperamos fazer um bom jogo. Sabemos que vai ser um jogo difícil. Nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Porque na nossa casa perdemos. Porque perdemos o jogo de casa. O futebol é sempre surpresa. Mas no futebol, sempre há surpresas. E na mesma maneira que eles ganham lá na nossa casa, nós também podemos fazer a mesma aqui. Na mesma maneira que eles ganham lá na nossa casa, nós também podemos fazer a mesma. O primeiro jogo foi perdido para Angola. Qual é o torneio da Champions League? Qual plano você vai vir com isso na Tanzânia para garantir que você vai ganhar? Perdeste o primeiro jogo em Angola. Agora, quais são os planos que tem? Qual é a estratégia que tens para contrariar este resultado? Eu penso que nós perdemos o jogo com detalhe. Porque os três gols que eu acima nos marcou foi o contra-ataque. Mas não viemos aqui com outras estratégias. Que podemos complicar a Simba aqui. Que podemos fazer as coisas difíceis para a Simba. Mas em tudo, eu penso que vai ser 90 minutos muito difícil. Mas eu sei que, em geral, vai ser difícil em 90 minutos. Qual jogador você acha que isso vai ser difícil para a sua clube? Qual dos jogadores achas que será mais difícil para a sua equipa? Eu gostaria de falar mais da equipe da Simba. Eu gostaria de falar mais sobre a equipe da Simba. Eu acho que a equipe da Simba tem bons jogadores. Eu acho que a Simba tem bons jogadores. Um jogador maduro, experiente. Um jogador muito maturo e experiente. E nós somos humildes de 23 a 24 anos. Nós temos trazido uma equipe jovem de 23 a 24 anos. Você está ganhando experiência, jogo após jogo. Eles estão ganhando experiência, jogo após jogo. Você está ganhando experiência, jogo após jogo. Tem alguma coisa para o treinador do Simba? Bem, encontramos uma boa pessoa. Nós conhecemos uma boa pessoa. Nós conversamos muito. Nós falamos muito. Eu penso que ele está fazendo um bom campeonato. E eu acredito que ele está fazendo uma boa campeonata. Eu desejo a ele boa sorte. Eu desejo a ele boa sorte. Obrigado. Qual é a experiência que você recebeu contra os seus adversários para o primeiro jogo? Nós sabíamos que a Simba é uma grande equipa. Nós sempre sabíamos que a Simba é uma grande equipe. Mesmo jogando em casa, sabíamos que podíamos criar muitos problemas. Mesmo jogando em casa, sabíamos que nós iríamos ter muitos problemas. E isso é o que aconteceu. E isso é o que aconteceu. Nós, como uma equipe, estamos a renovar. As a equipe que estamos renovando. E vamos ganhar experiência a jogo após jogo. Nós vamos ganhar experiência a jogo após jogo após jogo. Tem algum jogador que nós não vimos para o jogo após jogo? Há alguns jogadores que nós não vimos para o jogo no próximo jogo? Sim. Vamos tentar trocar a equipe. Nós vamos tentar, claro, tentar mudar a equipe. Vamos ver isso a partir da manhã, já no 3 da manhã. Nós vamos ver isso amanhã. Fica bem. Fiquem bem. Obrigado. 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 Ua ua, mona balairo. Flávio. Kiri kiri. Aani kamio. Ah, 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 ah. Go in! Wow!